E teve apreensão de drogas e munições ontem à noite na região oeste. Roberta Cunha, quais as informações que você tem pra gente? Conta agora. Bom dia, seja muito bem-vinda, minha amiga. Oi, Riva. Bom dia pra você, também pra quem nos acompanha. Pois é, essa apreensão foi durante uma operação conjunta entre Polícia Rodoviária Estadual e uma equipe do choque. Eles estavam fazendo abordagens na PR-586 e quando ali na primeira abordagem, primeira fiscalização, eles pararam um ônibus onde encontraram toda essa maconha que a gente vê nas imagens. Foram 25 quilos identificados, então, como pertencendo a um homem, um passageiro desse homem. Ele, claro, foi detido, a droga estava separada ali em cerca de 31 pacotes. Em outra abordagem, um segundo veículo, durante o pente fino, os policiais encontraram, então, 100 munições de revólver calibre .38. O homem também foi preso. Todos esses produtos, a droga, né, e as munições que foram apreendidos foram encaminhados junto com os dois homens até a delegacia de Cascavel. Riva. Meu Deus, hein? Meu Deus, de novo. É bastante coisa, né? Rapaz do céu. Olha aí, toda a munição. Drogas e munição, normalmente são dois tráficos que estão associados. O de arma e o de drogas. Um sustenta o outro, o outro sustenta o um. É assim que funciona. Você tem arma para poder ter força para ter a droga e você tem a droga para poder sustentar com o dinheiro, comprar mais arma para você ter mais força e fazer as outras coisas que os traficantes normalmente fazem. É um círculo vicioso dos dois maiores tipos de tráfico que nós temos. Obrigado, viu, minha amiga Roberta? Obrigado. Obrigado.